Edmilson, mais aí uma intervenção aí, né? Alto da Camela, né? Pois é, a exposição é uma homenagem também a Carlos Jeová, porque Silvio ilustrou a nova edição, inclusive o livro está muito bonito, e juntou aí o estilo, né, de dois autores, os estilos, né? Silvio, que trabalha muito bem o sertão, e Carlos Jeová, que dispensa o comentário, né? Carlos Jeová e Ezequias de Araújo Lima, que são os autores, né, do Alto da Camela. E aí nós escrevemos uns versos para compor a exposição. Oiá, meu Deus, oiá! De Gessé nasceu a vara, das cercas que emolduram o cenário das telas, da vara nasceu a flor, de cactos, ungus, mandacarus. E da flor nasceu Maria, barrigudas, de Maria, o Salvador. No interior de uma gamela, um menino em exposição. Está feito o convite para brindar com água de chuva, em pote de barro, vinho seco, sertão, em cálice, cálice bento. Cuidado com o quiabento. Na mistura de mil tons, da paleta de pintura, o nascimento de uma casa de enchimento. De concreto, talvez, é de mil sons. Armador, é de mil sons Santana. Geralmente, se usa o termo curador pelo trabalho que foi realizado aqui. Mas eu acho que a palavra curador, ela remete aí, dentro do meu universo, de brincar com a poesia. Ao invés de curar dor, talvez armar dores. Porque as telas de Silvio, elas trazem dor e alegria. Porque o sertão, ele traz aí, dentro da sua essência, um punhado de dor. Cadê agora o outro artista aí, né? Pois é, Silvio, que me deu a honra, o prazer, o privilégio, compor essa exposição, onde se faz uma homenagem a Carlos Jeová. Então, é uma honra muito grande, porque os temas, né, de ambos, eles se bifurcaram, né? E eu me sinto honrado em poder fazer parte dessa nova história aí, né? E a gente, enquanto estava elaborando essa exposição, a mente ficava fervilhando por outras ideias, né? Então, temos aí uma caminhada que já existia, né? A gente se vê muito pouco, ele na sua diligência ou na minha, mas a gente, quando se encontra, parece que foi hoje de manhã. O tempo... A parceria deu certo, né, Silvio? Deu certo. Essa parceria é aquela parceria que... Eu ficava pensando, sempre quando eu ia para casa, nas poucas horas que tinha para dormir, que restava de ter duas, três horas só de descanso, de cinco até sete da manhã, Essa parceria, se fosse nesse trabalho agora, tivesse mais uma semana, ia ser umas mais cem gamelas, pelo menos, porque é muita coisa. E Edmilson fala com razão, é fervilha. O tema é bonito, o texto é maravilhoso, o Carlos de Alvaro, mais Ezequias. É um livro, é um clássico, é um clássico nacional. Um livro que foi prefaciado por Raquel de Queiroz, né? Então, um livro de época maravilhoso, que conta a história dos anos 80, e que continua a mesma coisa agora. O Nordeste está do mesmo jeito, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. E esse olhar é preciso que seja reforçado, né? A gente tem que pôr uma lente para aumentar a visibilidade e enxergar a alma desse povo, né? Essas populações todinhas, essa situação das crianças, do parto, do sofrimento, do futuro, da educação, isso tudo está ficando assim, de lado, de lado. E quanto mais isso vai ficando de lado, a gente vai piorando as nossas relações, os nossos sentimentos. E como ser humano, a gente vai piorando também, a gente vai desumanizando. E a arte, né? O trabalho de Edmilson, junto com o meu trabalho, é exatamente potencializar essas descobertas, né? Do ser humano mesmo. Então, enxergar a alma dessas pessoas, que é uma coisa maravilhosa, né? E nós estamos no Nordeste, né? Sim. Aqui, o texto de Jacena Ciavara, do concreto, talvez Edmilson, né? Você vê que maravilha, né? E também a honra para ele foi trabalhar comigo, a minha honra dobrada de trabalhar com ele. Porque Edmilson, para mim, é um cara assim, ele é uma bússola norteadora. E eu consulto ele muitas coisas, às vezes, assim, mas consulto, porque eu sei que ele pode me dar, revelar os caminhos, né? E eu faço isso com muito prazer, e é uma honra estar aqui, parceirando com ele. Uhul! Olha o coração, velho!